O cidadão que lá na década de 90 tinha grana pra colocar uma dessa na garagem era o dono do bairro, não é isso? Hoje eu tô falando aqui de uma Mercedes série R 1996 e ó pessoal, 420, ou seja, V8, na versão de acabamento avant-garde, a top das tops, né? Com teto solar, roda de liga, com desenho especial e todo o luxo e conforto que um Mercedes-Benz podia oferecer na época. E essa aqui na carroceria E, que é a carroceria maior e mais luxuosa dos sedãs de linha da Mercedes-Benz. O carro tem boa apresentação de pintura na cor prata, preserva aí partes da pintura ainda originais e com o motor em muito bom funcionamento, com 140 e poucos mil quilômetros rodados originais. E quando a gente fala do interior do carro, a gente percebe que ele aparenta ter muito menos uso, né? Pois é tudo original e em ótima conservação, inclusive os materiais de forrações, né? O couro original Mercedes-Benz. Painel de instrumentos completo, não tem trincas em tabeliê, certo? Possui o rádio original Becker com a disqueteira que vai lá atrás no porta-malas. E aqui ó, a procedência que a gente adora, né? Manual do proprietário, documentos antigos, manual do rádio, inclusive, ó, do Becker. Manuais de serviços na sua bolsinha original Mercedes-Benz. O carro se encontra em Belo Horizonte, obviamente com documentação em dia, já possui a placa Mercosul, então é livre para transferência. Está com quatro pneus Michelin novos e o sobressalente lá atrás, novinho também. Eu já fiz todo o material aqui das fotos e estou disponibilizando no meu site. Você que me segue há mais tempo já sabe, né? Gustavobrasil.com.br Dê uma olhada, olha se te agrada. Vende Pix, tire o escorpião do bolso e vá ser feliz com uma Mercedes Série E 420. Esse carro teve um apelido interessante na época, como os faróis são arredondados e um pequeno e um grande, recebeu o singelo apelido de caolha. E foi tendência, né? A própria Volkswagen depois copiou esse estilo de faróis na linha Polo, já um pouco mais à frente, alguns anos depois. Lanternas em muito bom estado, cromagens e acabamentos também em muito bom estado. Tem poucos detalhes de para-choque, tá? Isso é bem normal para um carro de quase 30 anos. Um carro que em pouco tempo já vai receber a placa de cor preta, né? Então em menos de dois anos aí a gente já pode considerar essa Mercedes-Benz já com a placa de coleção. Como eu disse, ela tem teto solar e possui também os vidros originais em tonalidade azul, tá? Tonalidade azulada. Isso é original, não é isso filme, tá, pessoal? Que é um acessório exclusivo dessa linha da Mercedes-Benz. 319-8836-9733, esse é o meu telefone, qualquer dúvida é só me chamar. Pode ligar, pode mandar o WhatsApp, tô aqui disponível para atendê-lo. Lembrando que o carro se encontra em Belo Horizonte e pode ir rodando para qualquer lugar. Não quer se aventurar? Não tem problema, a gente despacha por transportadora para qualquer lugar do Brasil. Vai com o seguro, tudo certinho. É isso aí. Um abraço e qualquer dúvida é só me chamar. GustavoBrasil.com.br Valeu! Tchau! Tchau!